A polícia militar deteve na noite da última quarta-feira no setor Padre Luso, na cidade de Porto Nacional, um homem de 33 anos por violência doméstica de lesão corporal. Ao ser abordado, o homem negou ter agredido a vítima, que se tratava de sua esposa. Acionados via Copom, a equipe em serviço do 5º Batalhão da Polícia Militar deslocou em averiguação a uma solicitação de violência doméstica. A vítima, uma mulher de 25 anos, relatou que após desentendimento com seu esposo, teria sido agredida por ele com tapas no rosto e empurrões, o que lhe causou algumas lesões. O suspeito negou as agressões e disse que teria apenas se defendido das ações da sua esposa. Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos para a delegacia de polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em desfavor do autor.